Oi, oi, gente! Tô aqui eu novamente, tá? Com a linha número 8, tá? A agulha número 3.5mm, tá bom? Vocês lembram da primeira aula que eu ensinei a fazer o ponto mágico? Que é esse ponto aqui, ó, que nós colocamos a agulha entre os dois dedos, lembram? Ó, pra quem não viu, né, a primeira aula, o ponto mágico ele é feito assim, ó, você pega a linha, ó, passa entre os dois dedinhos, passa por baixo e passa por cima, entendeu? Segura com esse dedo aqui, ó, aí agora, ó, pega a agulha, introduz e puxa a linha, ó, pega a agulha e puxa por baixo, entendeu? Entendeu? Ó, pega essa linha aqui e passa por dentro da argolinha, entenderam? Ó, formei o ponto mágico. Então, aqui a gente já tem feito uma argolinha, certo? Ó, uma argolinha. Agora, a gente vai fazer mais uma argolinha, ficaram duas argolinhas, certo? Uma, duas argolinhas. Vamos fazer mais outra argolinha. Ficaram três argolinhas. Vocês estão vendo aí? Gente, esse ponto aqui, ele se chama ponto alto, tá? Ó, uma, duas, três, a argolinha que fizemos, ele formou o ponto alto, o famoso ponto alto, beleza? Tá vendo aqui, gente? Gente, então, o que que nós vamos fazer agora? Nós vamos pegar essa linha, tá? E vamos colocar ela dentro dessa argola grande. E vamos puxar a linha novamente por baixo, tá? Ó, vamos lá novamente, pra vocês entenderem. Ó, pega a linha, passa por baixo da argola grande e puxa ela pra cima, ó. Tá vendo? Pega a linha e passa nessas duas linhas. Ficaram duas argolinhas. Sempre tem que sobrar duas argolinhas, tá bom? Ó, pego a linha novamente e introduzo nas duas argolinhas, fechando o ponto alto, certo? Vamos fazer mais pontos altos, vamos lá. Pega a linha, passa por dentro da argola grande, passa, sobe pra cima, pega a linha novamente, Passa entre as duas, depois vai ficar duas argolinhas, pega a linha novamente aqui, ó, e passa nas duas, formando o ponto alto, beleza? Na próxima aula, eu vou estar fechando essa rodinha aqui, tá bom? Então tá, quem ainda não é inscrito no meu canal, se inscrevam, tá bom? Quem é, que fiquem com Deus, beleza? Tchau!